A polícia já ouviu o dono da clínica fechada durante uma operação nesta terça-feira. Ele foi autuado em flagrante por uso de documento falso e crime ambiental. Denúncias de maus-tratos também estão sendo investigadas. A clínica está interditada, ela não pode ser reaberta até que se regularize a situação na vigilância sanitária, com relação à farmácia que tinha também totalmente regular e com relação aos crimes que lá foram flagrados também. Na clínica foram encontradas várias irregularidades. O alvará de funcionamento era falso e o bloco de receitas estava com as folhas assinadas em branco pelo médico psiquiatra, o que para a polícia é sinal de que os próprios funcionários receitavam os remédios para os internos. Um técnico em enfermagem respondendo pela farmácia, o que não é adequado, além disso ele preenche as receitas que ficam assinadas em branco por um médico psiquiatra. A esposa do dono da clínica tentou defender o marido. Ninguém a não ser o próprio médico preenchia isso, até mesmo porque o paciente ele passava por uma consulta e a partir dessa consulta é que o médico medicava os medicamentos. Mas por que ele já deixava assinado? Não, eu não sei te falar também sobre isso. Vários medicamentos estavam vencidos. Nestes potes não havia nenhuma informação sobre a procedência e nem o tipo dos remédios. Simone alega que o marido está sendo vítima de perseguição. A família leva o medicamento todos os meses. São medicamentos que são de extrema responsabilidade das enfermeiras que estão sempre olhando. E eu não vi esses remédios. A clínica particular que fica no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, continua fechada. Este homem era um dos internos. Ele chegou no ano passado para tratar uma dependência e conta que presenciou muita coisa errada. Devino é ex-interno. Ele defende os proprietários da clínica. Nunca vi maus tratos, nunca vi os funcionários da clínica que ele trabalha lá, nunca vi maltratar. Pelo contrário, eles são contra os maus tratos. Não gostam que bate, não gostam que se chega a ofender algum interno. O senhor Aeroporto, ele entra com recurso, ele não aceita lá dentro. Dona Consuelo disse que o filho dela nunca sofreu maus tratos. Ele é viciado em crack e estava internado há seis meses. Quando meu filho estava na clínica, eu punha a cabeça no travesseiro e dormia. E agora? 62 pessoas eram atendidas na clínica. As famílias pagavam entre mil e mil e quinhentos reais por mês, além de alimentação e medicamentos. Agora, a vigilância sanitária de Aparecida de Goiânia ficará responsável pelos internos. Nenhum deles ficará sem assistência, principalmente aqueles que precisam mesmo de tratamento e que querem até continuar, vão ter toda a assistência, aliás, estão tendo toda a assistência do município de Aparecida de Goiânia. Simone agora luta para tentar livrar o marido. Ela rebate as acusações e afirma que o alvará não era falso. Isso também é outra coisa que não procede, porque até agora eles não conseguiram provar nada que o documento é falso, o documento é verdadeiro. As assinaturas que constam no alvará serão confirmadas como verdadeiras ou falsas pela perícia, através do exame grafotécnico. O que foi possível constatar no momento, através da vigilância sanitária do município, é que os dados que contém no alvará não são verdadeiros. Ou seja, é um documento falso. O número lá de cadastro consta como sendo de outra empresa. Será que isso não é falsidade?